Os líderes do Mercosul se reuniram nesta terça-feira em Caracas, na primeira cúpula deste bloco que contou com os presidentes dos cinco estados-membros. Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, José Mugica, Horácio Cartes e Nicolás Maduro reafirmaram seu propósito integrador e a necessidade de seguir avançando para encontrar soluções comuns no terreno econômico. É a primeira vez que Cartes e Maduro se encontram em uma cúpula do Mercosul, desde que o Paraguai foi suspenso em meados de 2012. No encontro, os presidentes deram um firme respaldo à Argentina em sua disputa com os chamados fundos abutre. A presidente Dilma se mostrou taxativa ao criticar os especuladores e defender a Argentina, frente a um problema que, segundo disse, afeta todo o sistema econômico. A situação da Palestina também alcançou consenso em relação à necessidade de um cessar-fogo. Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela condenaram o uso desproporcional da força por parte de Israel e qualquer tipo de ação violenta contra civis.